Então eu queria que você recebesse com muita alegria, com muita honra Essa jovem que tem sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Que tem levado a adoração ao Senhor em todos os lugares onde Deus a tem levado Vamos receber com alegria e com muita honra Luma Elbidio Aleluia Glória a Deus Nós te adoramos, Senhor Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo Tu és bem-vindo E você pode declarar a Ele o quanto Ele é desejado aqui O quanto você espera pela Sua presença O quanto você precisa Hoje o toque da Sua glória Nesta noite Em Espírito e em verdade Com tudo que há em nós Recebe a nossa entrega a Ti, Senhor Não queremos reter nada 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 Amém Amém Quantos aqui nessa noite são verdadeiros adoradores Amém 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 Inclui também as suas falhas Inclui também os seus medos Inclui os seus pecados Inclui as suas fraquezas Ele não é um Deus egoísta Ele não pede só os seus acertos Mas Ele quer também As suas limitações Entregues diante dEle nessa noite Ele te quer por inteiro Que Ele possa transformar-te A imagem e semelhança dEle Se entregue em verdade Se entregue em verdade Se entregue em verdade Se entregue em verdade a Ele Você não precisa fingir nada diante do Senhor Se entregue em verdade Eu me entrego em verdade Eu me entrego em verdade Eu sou um pobre e pecador Eu me entrego em verdade Pois preciso Eu preciso Do teu amor Do teu amor Vem com teu sangue nos lavar nessa noite Nos purifica, nos santifica outra vez Nós precisamos da tua graça, Deus Nós precisamos da tua graça, Deus Oh, 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 oh Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos Pra que possamos ser cheios de Ti Pra que possamos ser cheios Comece a se esvaziar de você Comece a abrir espaço pro Espírito Santo de Deus Ele quer te encher Ele quer te encher Ele quer te encher Encher-se Encher-se, Senhor Nesses sonhos da Tua graça Oh Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça Sinto a graça O que seria de mim Jesus Deus O que eu quero fazer Não faz E o mal que eu não quero Acabo cometer Acabo cometer Apenas Sinto a graça Se eu estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Então Se eu estiver aqui Eu venço a graça 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 Quero te conhecer Eu venço a graça Eu venço a graça É clarice, confete Sobre a carne Eu creio Siga mais alto Então Então Liberta-me de mim Faça dessa canção Seu amor Ele Então Liberta-me De mim Eu quero ser A sua Essa é a nossa oração Senhor Enche-nos do teu Espírito Enche-nos do teu Espírito Então Então Eis-te Fide-te Mais 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 Pois Quando estou aqui Em tua presença Eu sou transformado Então Liberta-me De mim Se você estiver Aqui em mim Então Não Enche-me E este Me De ti Que não Haja mais Espaço Pois Quando estou Em tua presença Meu Viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne Diga mais uma vez Liberta-me Então Então Liberta-me De mim Eu quero ser A sua Casa Se você Estiver Aqui Eu sei Eu venço Então Enche-me De ti Que não Haja mais Espaço Mas quando Estou Em tua presença Eu Estou Fecha os seus olhos O Espírito Santo Está aqui Entre nós Ele está Dentro De ti Você foi Feito Casa Templo Dele Ele Habita em ti Comece a se esvaziar Daquilo Que não O agrada Aquilo Que toma Espaço Em ti O espaço Que é só Dele Nós somos Sua casa Nós somos Sua casa Nós somos Sua casa Deus Acaso não Sabeis Que sois Templo Do Espírito Santo Já não Sois Mais De vós Mesmos Já não Vivemos Pra nós Mesmos Eu Estou Crucificado Com Cristo Já não Sou Mais eu Quem Eu Estou Crucificado Com Cristo Já não Sou Mais eu Quem Vivo Você pode declarar isso Eu Estou Crucificado Com Cristo Já não Sou Mais eu Quem Vivo Eu Estou Crucificado Com Cristo Já não Sou Mais eu Quem Vivo Comece a Clamar pela graça De Deus O Senhor O Senhor está Liberando graça Nesta noite A graça É o que te Capacita A obedecer A palavra A graça A graça É o que te Habilita Pra viver Em santidade Ele diz A minha graça Te basta Ele diz A minha graça Te basta A minha graça Te basta Filho Você não Precisa De mais Nada A minha graça Te basta A minha graça Te basta Pra andar Mais uma Milha Filha Você não Precisa De mais Nada Nada Além Da minha Graça Nada Além Da minha Graça Precisamos Da tua graça Diga mais De uma vez E então Liberta-me De mim Eu quero Ser a sua Graça Se você Estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Não haja Mais espaço Em nós Pois quando Estou Enquanto A presença O meu Vive E reina E reina O Espírito Sobre a carne Tome posse dessa palavra Nós somos gratos Pela tua graça Senhor Nós somos gratos Pela tua graça Jesus Pelo teu amor Derramado na cruz Pelo teu sacrifício Por nós Tu pagaste um preço Tu pagaste um preço Tão alto Pelo meu pecado Pelo meu passado Tu pagaste um preço Tu pagaste um preço Tão alto Tu levaste consigo Minhas enfermidades Do corpo Do espírito E da minha E da minha alma Hoje eu sou curado 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 Feche os seus olhos Você pode por um minuto demonstrar a Ele a sua gratidão? Será que você pode por alguns segundos declarar a Ele? O quanto você é grato O quanto valeu a pena Jesus O seu sacrifício Obrigada por não ter desistido Jesus, obrigada por ter nos ensinado a matar a carne E a dizer ao Pai Seja feita a Tua vontade Seja feita a Tua vontade Obrigada Jesus Tu não nos deixaste apenas palavras Mas um exemplo vivo Obrigada Jesus Obrigada Jesus E Tu verás o fruto do Teu penoso trabalho em mim E você vai sorrir E Tu verás o fruto Do Teu penoso trabalho em mim E Te alegrarás Tu verás o fruto Do Teu penoso trabalho aqui E Te fará sorrir E Te fará sorrir Você pode declarar isso a Ele E Tu verás o fruto Do Teu penoso trabalho em mim Do Teu penoso trabalho em mim E Te fará sorrir E Te fará sorrir Mais uma vez Me humilho aos Teus pés E Te fará sorrir Me humilho aos Teus pés Pra Te dizer quem és pra mim Diga pra Ele Pois Tu és tudo o que eu preciso Meu socorro Meu auxílio Meu libertador E Tu és mais que um amigo Meu refúgio Meu abrigo Tu és tudo o que eu preciso Pois Tu és tudo o que eu preciso Sou o meu socorro Meu auxílio Meu libertador Jesus Tu és mais Tu és mais que um amigo Meu refúgio Meu abrigo És meu salvador E não há palavras Pra Te desprender Meu coração se cala Ou não compreender E eu entrego tudo O Teu amor Pra não Te perder Pois nada vale o mundo Se eu Te conhecer E não há E não há palavras Pra Te desprender Pra Te descrever Pra Te descrever Meu coração se cala Por não compreender Por não compreender O Teu amor E eu entrego Por não compreender Pra Te desprender Pra Te desprender Tudo a minha volta Perdeu o Seu valor Tudo perde o Seu valor Não se compara a Ti Nada a minha volta Não 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 se compara a Ti Não se compara ao Teu amor Quando eu Te conheci Tudo a minha volta Perdeu o Seu valor Tudo perde Você pode dizer isso Não se compara a Ti Nada a minha volta Nada a minha volta Nada se compara a Ti Jesus Não se compara a Ti Senhor Não se compara ao Teu amor Pois tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor Senhor E tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor Senhor E tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor Senhor E tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor Diga isso a Ele Tudo E tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor Senhor Senhor E tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor E tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor E tudo perde o Seu valor Senhor Que não há palavras Senhor Pois não há palavras Palavras pra te descrever Meu coração se cala Não tem palavras pra você E eu entrego tudo Pra não te perder, Jesus Pois nada vale o mundo Eu deixaria tudo para trás de novo Pra ter o teu amor Nada se compara a ti, Senhor Nada se compara a ti, Senhor Eu encontrei o meu maior tesouro E é o teu amor Nada se compara a ti, Senhor Nada se compara a ti Eu deixaria tudo para trás de novo Só pra ter o teu amor Pois nada se compara a ti, Senhor Nada que eu possa construir aqui Nada do que eu posso ver Nada do que eu conquistei Com o meu próprio braço Nada disso tem valor Quando eu olho pra você Eu deixaria tudo para trás de novo Só pra ter o teu amor De novo e de novo e de novo Se preciso for Eu deixaria tudo para trás de novo Só pra ter o teu amor De novo e de novo e quantas vezes Preciso for Mateus 13, Senhor Mateus 13, 44 Diz que o reino dos céus É semelhante a um tesouro escondido no campo Certo homem tendo achado esse tesouro O esconde de novo E vai cheio de alegria Vender tudo que ele tinha Só pra comprar aquele campo Só pra ter aquele tesouro O tesouro escondido Que nós encontramos O verdadeiro amor A verdadeira paz Que excede o entendimento Eu mesmo não compreendo o teu amor Meu coração se cala Me faltam as palavras para ti, Senhor Tu és mais valioso que o ouro Tu és mais valioso que o ouro Você pode declarar o seu amor a ele Tu és mais valioso que o ouro Tu és mais valioso que o ouro Jesus, tu és o meu maior tesouro E tu és mais valioso que o ouro Tu és mais valioso que o ouro Jesus, tu és o meu maior tesouro Eu encontrei, eu encontrei a riqueza verdadeira Eu encontrei tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Eu deixo tudo só pra isso Eu deixo tudo só por isso Eu encontrei o tesouro verdadeiro Escondido, mais valioso que o ouro Cheio de alegria eu vou